Eu vejo todos os prefeitos que passaram por Ivinhema, todos eles tiveram seus pontos ruins e seus pontos bons. Nós não podemos crucificar todos e nem exaltar a todos. Todos tiveram seus pontos bons e os seus pontos ruins. Como não é diferente o prefeito atual? Veja bem, você imagina se você tirar da nossa administração atual as obras federais, as obras estaduais e a adequa-agro. O que seria de Ivinhema sem a adequa-agro e as obras estaduais e as obras federais? Não sobraria quase nada. Agora, uma que a gente tem que reconhecer que esse prefeito tem muito e é ótimo para a nossa cidade. Muita sorte. Assim que ele assumiu, a coisa mudou. Mudou? Não por ele. Mudou a região. O governo do Estado, que antes era dirigido pelo PMDB, na época do Wilson Barbosa Martins, era um governo que se direcionava só para o boi. Boi e soja. Boi e soja. Só se falava no Mato Grosso do Sul em boi e soja. Quando o Zeca assumiu o governo, o seu vice, o Mocir Col, que, diga-se de passagem, era do meu partido, uma pessoa esplêndida, ele mudou a cara do Estado. Ele transformou o Estado do Mato Grosso do Sul em um polo industrial. E Ivinhema, o vale do Ivinhema, ganhou vantagem com isso. As usinas chegaram na nossa região. E nós tivemos mais sorte ainda que nós pegamos carona em uma usina que veio para o município de Angélica. A Decoagro se instalou em Angélica. A nossa usina, que ia se instalar em Ivinhema, aquela que seria instalada em Amandina, a própria Decoagro comprou ela. Ela não deu certo aqui. Por problemas que a gente não sabe por que, não deu certo. Mas a Decoagro está aí. Está mudando a cara do município, está fazendo toda essa movimentação no comércio. As obras federais, as obras estaduais mudou a cara da nossa cidade. E muito pouco a gente se vê, muito pouco a gente se vê de obras do município. Do município. Então, agora eu não quero dizer com isso que o prefeito atual, ele não é uma pessoa, ele tem as virtudes dele, sem dúvida nenhuma. Ele tenta se organizar, ele tenta, mudou um pouquinho a cara, a prefeitura, as prefeituras anteriormente dizem que era muito desorganizada, muitos problemas, ele conseguiu organizar, botar a casa em ordem. De mérito dele, sem dúvida nenhuma. Ele tem virtudes, inclusive, eu, se ser candidato, se o meu grupo me colocar como candidato e a população aceitaria eu virar prefeito, algumas coisas da administração, as coisas boas da administração dele eu vou copiar. Como vou copiar as coisas boas da administração do Neri, do doutor Diogo, do Zé Antônio, de todos os que passaram pela prefeitura. Você tem que tirar o que é de bom de todos os grupos políticos, porque não existe grupo político perfeito, muito menos o atual. Por exemplo, o que eu não quero de maneira alguma da administração, endividar a prefeitura como estão endividando. A prefeitura deve um absurdo para o Iprev, a prefeitura deve um absurdo para a Enersu. Isso aí, longe disso, longe disso, nós temos que administrar o que nós temos. E aí, Johnny, eu quero dizer que eu não vejo o prefeito atual como uma pessoa ruim, uma pessoa mal, não, de maneira alguma. Ele é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, e dentro da maneira dele governar, ele vem governando. Eu realmente não concordo com muitas coisas da atual administração, principalmente a desvalorização do funcionário, o endividamento do município, a venda desses terrenos. Está vendendo patrimônio do município e a gente nem sabe para onde está indo esse dinheiro. Então, essas coisas a gente lamenta, lamenta. E eu vou procurar continuar o meu trabalho sempre trabalhando do lado do povo, nunca do lado de administração. Só sou do lado da administração quando os projetos são claros, realmente, de interesse da comunidade, de interesse de minha cidade. Quando são coisas que não favorecem o meu povo e a minha cidade, quando favorecem grupos políticos, eu sou contra. E se o prefeito realmente me desafia a ser candidato a prefeito, eu vou ser sim, se depender de mim, e se o povo me aceitar, eu vou ser, e vou estar mostrando as minhas propostas políticas na hora certa, o que eu tenho de bom para o meu povo, principalmente para o povo mais simples, o povo trabalhador, o povo da área rural, esse povo que está tão desassistido pela atual administração.